Fala galera, beleza? Gabriel Félix aqui, Motion Design Freela e sim, de volta com os nossos tutoriais! Que saudade que eu tava de vocês, galera, de verdade mesmo, então acho que só por isso já mete aquele dedo no like pra gente. Vocês pediram muito um vídeo falando das técnicas que foram utilizadas pra fazer a intro dos tutoriais e como o projeto da intro foi feito por mim e pelo Jean, ficou muito complexo, gente. Então achei melhor trazer uma arte simplesmente pra assar como que eu fiz algumas coisas e assim vocês aprendem de verdade e vão conseguir criar algo com o gosto de vocês. É legal falar também que eu criei essa peça baseada no primeiro exercício do curso do Matheus, um curso que eu tô achando bem legal. Pra fazer o tutorial você vai precisar somente do After Effects, mas eu recomendo que você baixe o projeto que eu vou deixar aqui pra vocês porque eu já vou colocar a arte e a música nele, já vou passar tudo pro After, vai ficar bonitinho aqui. Vocês vão receber esse projeto aqui que vocês estão vendo na tela, no qual já vai estar tudo bonitinho, tudo organizado pra vocês animarem. Lembrando também que caso você crie algo baseado nesse tutorial, sinta-se livre pra postar nas redes sociais e não se esquece de me marcar e também marcar o layer. A gente ama repostar as maravilhas que vocês criam com os nossos tutoriais. Bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, qual foi a primeira coisa que eu fiz quando eu recebi esta arte aqui com todos esses elementos? Eu pensei de uma forma de animar isso aqui que ficasse legal com o tutorial. Além dessa arte aqui, eu também recebi uma musiquinha no qual ela definiu o tempo que eu tinha que animar isso. Como eu vi que a música já tinha mais que 5 segundos, então eu achei melhor que assim, eu achei que ia ficar muito enrolado se fosse só essa tela animada. Então eu pensei o quê? Eu pensei, bom, deixa eu quebrar essa arte em várias cenas, no qual eu vou fazer uma animação singular de cada elemento desse, que eu acredito que vai ficar um negócio bem legal e aí no final eu mostro tudo junto, tudo animado. Então foi desse jeito que eu pensei, galera. A primeira ideia que eu tive foi isso. Eu recebi essa arte e aí o que eu fiz? Quer ver? Deixa eu tirar um print aqui pra vocês. Vamos pro Photoshop aqui, que é melhor eu mostrar isso pra vocês do que eu ficar falando. Vou fechar o Spotify aqui, que não tem que estar aberto agora, né? Minhas configurações também. Vamos pro Photoshop, que já tava arriscado, não sei por qual motivo. Deixa eu deletar e colocar um branco aqui pra vocês. Eu só vou pegar a brush aqui e colar o print que eu tirei, ó. Mas o que eu pensei, galera? Eu falei, bom, eu preciso de formas pra criar cenas. Então como que eu posso criar cena? Eu posso imaginar assim, cada elemento desse aqui, ó. Deixa eu colocar um preto aqui, né, pra vocês enxergarem. Cada elemento desse aqui, ó, pode virar uma cena, tá vendo? Eu fui pensando nisso aqui de formas individuais, ó. Cada coisinha dessa vai contar uma coisa, sabe? Então dessa forma eu imaginei que eu poderia criar cenas com animações geométricas bem interessantes pra gente fazer aquela peça final. Depois que eu pensei nisso, eu vim pro After aqui, né, eu peguei a trilha e o que eu fiz? Eu fiz uma divisão. Eu fiz uma parada dessa, assim, pra vocês entenderem, gente. A gente fez isso muito rápido. Eu e o Dinho a gente fez coisa de, acho que foram 3 ou 4 dias que a gente tocou essa animação, assim. E a forma mais rápida que eu achei foi essa. Tipo, eu bloqueei aqui pra saber quantas cenas eu precisava. Eu vou dar um play aqui, uma música que eu peguei no YouTube. Uma música free pra gente trabalhar. Vou dar um play nela só pra vocês entenderem o que eu fiz aqui, ó. Então aqui vocês viram que eu já tenho, tipo, meio que quantas cenas eu vou precisar, sabe? E desconsiderando essa cena aqui que é a cena final. Então, tipo, no caso a gente tem a possibilidade de inserir 5 cenas aqui. Isso é uma regra? Não. A gente poderia colocar bastante cena aqui se quisesse, algo mais rápido. Ou poderia simplesmente diminuir o número de cenas e ir no ritmo da música, sabe? São muitas coisas, mas só que eu achei que ficou legal o ritmo disso daqui. Então a gente vai trabalhar meio que criando 5 cenas. E lembrando que eu já tinha meio que animado algumas coisas, mas isso aqui vai ser bem um deflu, galera. A gente vai criar uma parada junto que eu vou mostrar. Assim, eu tenho anotado as coisas que eu tenho que ensinar pra vocês, que foram utilizadas naquela intro, assim. As coisas que eu acho mais importantes, mais interessantes, sabe? Do que foi passado aqui. Depois que eu fiz essa blocagem aqui, eu sabia quantas cenas eu ia precisar, né? Eu comecei a pensar nas cenas de fato, assim. Eu comecei a desenhar cada cena pensando nos elementos. Então vamos fazer isso aqui agora, ó. Vou tirar um print aqui. Nem precisa ser arte final. Eu só vou realmente fazer rabiscos, galera. Deixa eu pegar aqui o Photoshop. Deixa eu deletar isso aqui, que a gente nem vai utilizar mais isso. E como que eu fiz isso, gente? Vamos diminuir bem isso aqui, ó. Depois eu vou deixar do lado da minha tela aqui, só de referências aqui. Se é que eu acho que eu desci a resolução, né? Eu segurei o Shift. Eu manito segurar o Shift. Deixa eu resetar a visualização disso aqui. Só diminuir o tamanho. Dá um Enter aqui. E aqui, galera, essa arte que eu fiz, eu confesso que tá bem mais simples. E o que que eu fiz pra fazer... Deixa eu pegar aqui nossa arte de novo. Aqui eu deletei, né? Quando eu imaginei aqui todos esses objetos, eu simplesmente fui rabiscando bastante coisa, gente. Mas assim, eu rabisquei muito. E depois que eu rabisquei, eu comecei a buscar estúdios de referência, entendeu? Pra fazer um time legal no qual, tipo assim, o que que eu quis dizer com isso aqui? Que tipo, mano, a gente sempre faz estrutura de motion, saca? Então eu quis passar a pegar uns estúdios de referência. Então eu peguei assim, de que eu lembro de cabeça, galera. Foi de um estúdio coreano que eu vou ficar devendo pra vocês no comentário. Que eu vou ter que procurar muito isso aí, porque eu não achei quando eu fui falar com uma galera. E Ordinary Folk também. Eu peguei muita coisa deles assim. Tipo, questão de timing, sabe? De algumas peças. Isso que é o legal de falar. Porque tipo, qual que é a parada? Aqui, pra gente tipo, driblar o bloqueio criativo, quando a gente precisa de algo rápido, o que que eu faço? Mano, eu busco referência. E às vezes tu pode achar essa referência em filme, tu pode achar em animação, pode achar em vídeo. Ou tipo, andando na rua, sabe? Mas as referências sempre estão lá. No caso, eu peguei de motion, porque eu queria algo baseado no Ordinary Folk, entendeu? Ainda mais pra vocês verem que é um bagulho monocromático. É algo que eles trabalham muito, tipo, eu sou pirado nisso. E eu peguei desse estúdio coreanão, que também era um negócio que era muito colorido. E aí eu misturei tudo. Misturei os times coreano com o time americano aí. Com tudo. Nossa, ficou um negócio, ficou a intro que a gente teve aí. Então, algo que eu já dou a primeira dica pra vocês é assim. Misture suas referências, sabe? Quando você se inspirar em algo, não se inspira só em uma coisa. Se inspire mais de uma coisa, que aí você começa a misturar tudo. Tudo vai ficando legal. Então, no caso aqui, como eu já fiz esse processo aqui nessa arte, eu não vou precisar fazer de novo. E eu já falei sobre um vídeo de estrutura de como criar um projeto pessoal. Eu tenho que ter que atualizar esse tutorial. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar mais ou menos como referência essa peça aqui em geral. Por quê? Porque eu preciso ensinar as coisas que eu fiz aqui, entendeu? Então, eu peguei ela como referência pra criar cenas disso daqui, entendeu? Eu criei essas artes aqui pensando nas coisas que eu fosse passar disso daqui. Então, como que a gente pode começar a pensar nessas cenas aqui? Deixa eu deletar isso daqui. Eu não tô nem aí com a resolução que vai ficar baixa, sabe galera? Eu acho que esse arquivo aqui tá 1500x1500. Tá bem difícil de eu desenhar aqui porque meu microfone tá na frente, mas vamos lá. Ó, a primeira coisa que eu já enxergo de cara aqui é que isso daqui já parece uma minhoquinha, sabe? Eu já vejo isso aqui em movimento. Então, depois a gente pode adicionar algumas coisas aqui na cena final, sabe? Pra dar a sensação de movimento disso daqui. Mas isso aqui eu acho que já vira uma cena, sabe? Aquela cena clássica que a gente tem das setas. Eu até tenho um tutorial disso, mas deixa eu fazer um quadradinho aqui, ó. E vamos fazer o quê? Vamos imaginar que elas vêm de lado aqui assim, ó. Passando aqui, ó. Talvez cruza. E aqui tá o nosso losângulo, né? Vou desenhar ele aqui, ó. Eu sei que eu usei seta naquilo, mas assim, a seta não tá tão forte aqui quanto naquela peça. Eu acho que o que tá mandando aqui dessas geometrias é os objetos quadrados, sabe? Tá vendo? É tudo quadrado nessa arte aqui. A gente tem muito quadrado aqui, ó. Então eu acho mais legal a gente reforçar o quadrado nessa cena aqui ao invés de ser seta, sabe? Não faz muito sentido porque só aparece duas vezes aqui, ó. Então aqui a gente tem uma cena mais ou menos definida, gente. Vamos fazer outra aqui, ó. Uma rabisqueira mesmo, gente. Deixa eu pensar aqui, ó. Tem um losângulo aqui. Vamos fazer ele centralizado. Por quê? Porque na intro lá eu fiz um negócio com o Wave Warp que eu vou querer ensinar vocês. Então vamos utilizar isso aqui, ó. Como peça central, ó. Deixa eu pegar ele aqui certinho. Desculpa eu tá arriscando errado, gente. Que eu tô, tipo, desenhando na lateral. Depois eu tiro uma foto pra vocês. Mas vamos imaginar várias coisas aqui assim, ó. Já que tem várias linhas, sabe? Por que essa linha? Porque eu tô imaginando o quê? Esse losângulo aqui eu vou imaginar ele repartido, ó. Deixa eu fazer um risco aqui. A gente pode até trocar de cor. Vou até pegar esse azul aqui, ó. A gente pode até, só de referência, que não vai ser dart, que ele vai se dividir e ele vai vir fechando aqui, sabe? A gente pode até deixar referência pra gente enquanto a gente rabisca. Porque como é um projeto pessoal, a gente mesmo vai fazer, então a gente pode ir dando indicações pra gente. Então aqui, ó. Eu sei que isso aqui vai ser uma onda depois e ele vai ficar reto dessa forma aqui, entendeu? Deixa eu arriscar isso aqui pra tirar isso daqui daqui. Que é o que eu quero ensinar pra vocês de Wave Warp. Então aqui a gente já tem outra cena definida. Vamos fazer mais uma aqui, ó. Deixa eu rabiscar aqui de novo. E assim, gente, foi dessa forma que eu criei aquela intro com o Jan. Depois ele deu uma direcionada em algumas questões de animação. Inseriu os personagens, adicionou mais elementos, deixou aquela animação mais rica. O que mais que eu posso falar aqui pra vocês? Vamos continuar criando essas cenas aqui, ó. Aqui, galera, eu me deixei bem no modo easy pra gente criar umas cenas. Eu vou falar uma coisa. Se você quiser, eu desafio, assim, que vocês peguem isso daqui e criem uma cena de vocês. Não algo que eu esteja mostrando aqui. Porque dessa forma vocês vão conseguir ir ficando mais criativos, sabe? E eu falo criar de vocês, não é criar do zero. Se você quiser, você pode pegar referência, sabe? Essa cena de bolinha aqui, eu acho que a gente pode até trabalhar com o mesmo número de bolinha. Aqui eu vou querer ensinar vocês a expressão que eu utilizei pra fazer aquela parada das bolinhas. E eu vou deixar pra ensinar o que as bolinhas fizeram, assim, de caminho aqui, ó. Nessa cena final mesmo, que vai ser elas andando aqui. Algo assim, sabe? Então a gente não precisa fazer isso nessa cena aqui, ó. Vamos só desenhar, ó. Eu nem sei se eu desenho o número certo. 5 por 5. Mas acho que tá assim. E aqui, o que eu penso que ela pode fazer? Essa bolinha aqui sozinha, ó. Eu vou imaginar ela aqui. E ela andando por aqui, sabe? Deixa eu até... Vamos fazer que ela comece aqui, ó. Que acho que vai ser melhor. Não precisa começar igual tá na sua tela final. E aqui eu vou imaginar o movimento dela, ó. Que ela para aqui e levanta essas bolinhas, entendeu? Vou até dar uma setinha aqui, ó. Então a gente sabe que quando ela anda pra cá, ó. Quando ela faz esse movimento, ó. Essas bolinhas levantam, entendeu? Então a gente brinca com isso no ritmo da música. Então basicamente a gente já tem uma cena criada aqui. Mais uma, né? Vamos pegar outra aqui e criar do zero de novo. Vou riscar mais uma cena aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui e deixar reto. Pronto. E agora o que eu quero? Eu quero uma cena no qual a gente vai fazer... Tipo assim, galera. O que eu fiz nessa peça? Eu pensei como eu posso animar isso de uma forma legal. Então eu falei. Eu vou colocar um compendium de animações geométricas. Tipo, bem animadas. Num time bem legal. E a gente vai trabalhando só no match cut, sabe? E às vezes as cenas nem precisam se encaixar. Você pode contrastar a cena. Tipo, que nem... Isso daqui é uma cena carregada, tá vendo? Olha o tanto de elemento que ela tem. Olha o tanto de coisa. Então o que pode anteceder isso daqui? Algo que dá um respiro pra gente, sabe? Então vamos pegar esse elemento aqui, ó. Dessa bolinha. Vamos colocá-la aqui, ó. Por quê? Porque a gente vai pensar num movimento depois. Que tipo, a gente pode fazer a mesma coisa que dá intro. Esse círculo crescendo. E na hora que ele desce, a gente corta pra essa cena aqui, entendeu? Então a gente dá um respiro pra animação que tá bem carregada, tá vendo? E como a gente precisa de cinco cenas, né? Que a gente cortou em cinco aquilo. Vamos fazer aqui mais uma cena bem simples, ó. E essa aqui eu vou ensinar só vocês a animar essa minhoquinha aqui, ó. O jeito que eu fiz lá no tutorial. Vamos fazer uma minhoquinha aqui, ó. Nossa, ficou igualzinho, velho. Perfeito o desenho, ó. E aqui eu vou até talvez colocar essas setas aqui, ó. No lugar dessa bola. Só pra elas aparecerem antes da animação principal. Então, tá vendo? Eu acabei de tomar essa decisão. É um negócio que vai acontecendo, galera. Quando vocês começam a rabiscar, as coisas acontecem. E você não precisa nem tomar isso como um storyboard final, sabe? É tipo uns rabiscos mesmo que a gente tá fazendo só pra dar um... Pra gente não ficar perdidão no after, sabe? É muito mais difícil você ficar criando esses elementos no after. Porque, tipo, demanda mais tempo. Então vai lá, rabisca rapidão e depois a gente vai pro after, entendeu? Então aqui, ó. Essa cena aqui, se vocês quiserem, eu vou ensinar só essa técnica da minhoquinha. Vocês podem substituí-la pelaquela cena que eu falei pra vocês criarem, entendeu? Mas aí fica de vocês. Eu quero que vocês criem o projeto do jeito de vocês, gente. Aqui, ó. Acho que a gente já tem nossas cinco cenas definidas. Vamos só definir a ordem aqui, ó. Eu quero que essa aqui venha primeiro, ó. Vamos colocar aqui primeiro. Depois dela, deixa eu pensar aqui qual que vem. Tô pensando em dúvida entre essa e a da bolinha. Acho que eu vou mandar essa, que é a mais simples. Essa vai ser a dois. E aqui a gente manda três. A quatro. A cinco. E a seis, galera. Então aqui a gente tem tudo definido. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou arrastar isso aqui pro segundo monitor. Vocês não vão ver. Mas aí eu vou desenhar todo... Vou criar toda a nossa peça baseado nesses rabiscos aqui, entendeu, gente? Não tô falando de certo e de errado aqui. De como você deve fazer o seu processo. Mas eu tô falando, sim, de como eu criei aquela intro. E foi dessa maneira, galera. Eu peguei a arte, comecei a rabiscar as cenas. Imaginando depois de ter blocado as cenas já, né? Definido. Falei, ah, vou precisar de cinco cenas. Vou precisar de seis cenas. E aí eu comecei a rabiscar, entendeu? E aí foi fluindo e criou aquela peça que é assim, gente. É a peça que eu mais gosto, que eu já fiz na vida. Acho que é algo que eu depositei todo o meu amor ali dos tutoriais, de tudo, sabe? Isso é um negócio maravilhoso. E é isso. Bom, vamos agora pra segunda parte, né, galera? Que é começar a executar e criar essas cenas aqui de fato. Então, de volta pro After, que é a nossa cena final. Eu já deixei uma coisa de paletinha de cor aqui, gente, pra vocês. Mas eu vou falar uma coisa. Eu deixei tudo com essas cores simples pra vocês poderem alterar pra cor que vocês quiserem. E também deixei todos os shapes cru, sem efeito, sem shadow, sem nada. Pra vocês fizerem o que vocês quiserem. Se você quiser colocar sombra aqui, você coloca. Se você quiser fazer efeito neon, efeito papel, efeito que você quiser, vocês vão poder fazer. Eu recomendo que façam isso pra exercitar a criatividade de verdade, saca? Pra ficar um projetinho bem único de vocês. Quem sabe não render até um post no portfólio de vocês aí. Então, vamos lá. Agora eu vou aqui pra nossa compa master, no qual eu bloqueei aquelas cenas. Eu vou utilizar esses sólidos mesmo pra marcar as coisas pra gente. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu sei que acaba aqui. Vou dar um CTRL SHIFT C. Marcar como cena 1 isso aqui, ó. Vou até arrastar ela aqui pra pré-comp, junto com a nossa paletinha e tudo. E vou dar dois cliques aqui. Agora eu vou apertar asterisco pra gente ter um... Saber onde que é o fim disso daqui, ó. Deixa eu vir aqui, ó. Tá vendo, ó. Eu sei que ela acaba aqui, ó. Essa cena vai ser cortada aqui. Como a gente vai trabalhar só com o matcut. Então, eu vou abrir aqui, ó. Eu já marquei. Se você quiser até digitar a fin aqui, marcar com o label. É só dar dois cliques aqui, ó. Digitar. Vou só deixar essa marcaçãozinha simples mesmo. Vamos salvar o projetinho, né? Como sempre. Vamos lá. Bom, a primeira cena é aquela do losângulo que a gente riscou. Então, como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Você pode pegar alguma coisa pronta dessa cena mesmo, ó. Vamos fazer isso, né? Vou pegar aqui, ó. Deixa eu ver. Ele tá certinho aqui, ó. Vou copiar ele. Vamos colar aqui no meio. Vamos centralizar isso daqui. Vamos apertar duas vezes. Só pra aumentar a escala do objeto. Mas acho que como veio do lustreito, ele tá em path, tá vendo? Não tem importância. É só a gente dar dois cliques aqui também, ó. Vamos fazer isso, ó. Vamos deixar ele bem grande aqui. E aqui a gente já tem isso. Vou deixar branco mesmo pra depois a gente definir as cores. Vou fazer o seguinte, galera. Como a gente vai fazer a parada do wave warp aqui, ó. Eu vou precisar criar ele a partir do meio aqui dessa composição. Então, eu vou pegar... Dar um zoom aqui, ó. Eu apertei aspas aqui pra aparecer a nossa guide, ó. Cliquei aqui no meio. Só vou vir aqui fora, ó. E clicar aqui. Pronto. A gente já criou um risco, que é o que eu queria. Vamos definir ele aqui com tamanho 3. Que é o tamanho que eu tô usando nos strokes aqui. Eu recomendo que vocês mantenham o padrão. Mas assim, você pode mudar também, caso veja que fique ruim. Descer esse daqui. Vou colocar branco também, que ele tá com meio rosa aqui, né? Vou chamar esse aqui de linha. Esse aqui eu vou chamar de quadrado. Agora eu vou pegar essa linha aqui. E eu vou adicionar uma coisa nela aqui, ó. Vamos abrir aqui. E só adicionar um repeater nela. Porque acho que repeater já vai resolver. A gente vai conseguir animar com o que eu quero isso daqui. Só vamos abrir o transform do repeater aqui, ó. E digitar 0 no parâmetro de position. E no segundo, vamos colocar mais ou menos 5 aqui, ó. Mas ficou muito próximo, tá vendo? Vamos adicionar 25. 25 eu acho que ficou legal, mas ainda dá pra ser mais 35. 35 é o ideal, é o que eu queria. E vamos adicionar aqui, deixa eu pensar. Vamos colocar umas 5 linhas pra começar. Vamos aumentando aqui, ó. Eu acho que 8 linhas vai ser legal, gente. E eu vou subir agora, né? Clicando aqui na layer. Segurando shift e apertando pra cima aqui, ó. Só pra centralizar esses pontos aqui. Tá vendo que ele tá aqui, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5 pontos pra cima. A gente tem que ter 5 pra baixo. Então vamos fazer 10 aqui. Ou 11. Por que 11? Porque 11 a gente já consegue centralizar essa parada aqui no meio certinho, ó. Tá vendo? Ó, a gente colocou o do meio aqui, ó. Tem 5 pra cima, 5 pra baixo e 1 no meio aqui. E aí já fica dessa forma, já fica bonitão as nossas linhas aqui. Se você quiser fazer com menos linha, fica à vontade também. E por enquanto eu vou criar só isso. Porque como a gente já vai animar no after, eu vou animar e ver se dá certo. Se der certo, eu duplico e mando ela pra esse lado aqui, entendeu? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui na nossa ignorância no final, né? Vou vir aqui na comp master. E vou recortar esse pedaço aqui da música, ó. Porque eu quero pegar só ele e colocar aqui pra eu ter uma referência. E antes de qualquer coisa, eu vou apertar com o botão direito. E eu coloco a guide layer pra ele simplesmente não vazar o som dessa layer pra fora, né? Como eu sei que, ó. É só uma batida que tem, ó. E tem um tick bem no fundo. Acho que não tem muito que a gente utilizar isso. Então eu vou só considerar, tipo, uma batida e vai aumentando. Então o que eu imagino? Imagina isso aqui crescendo. Vamos pegar. Vamos fazer como se ele... Vamos fazer um teste primeiro. Vamos fazer um teste de escala aqui, ó. Com ele chegando e batendo isso aqui. Eu vou até tirar a música só pra gente ver o movimento, ó. Da F9 aqui. Acho que se ele bater mais seco nisso aqui vai ficar legal. Vamos dar F9 nos dois. Inverter aqui, ó. Colocar 100% na chegada. Vamos diminuir bastante esse tempo aqui, ó. Vamos ver com a música como fica isso. Deixa eu pensar, gente. Não sei se ficou tão legal. Mas vamos fazer uma coisa. Vamos animar essas linhas que eu já sei o que eu vou querer fazer com elas. E aí a gente vai pra aquele quadrado e define como que vai ser. Se a gente vai fazer eles juntando ou se vai fazendo algo com a escala dele mesmo. Então vamos lá. Como é que eu fiz aquela animação das waves? É bem simples, gente. Eu vim com o wave warp aqui, ó. Vamos definir mais ou menos aqui uns 350 pra ver como que fica. Foi muito, né? Vamos colocar 300. E aqui eu vou colocar 50. Então a gente sabe que esse é o limite da nossa onda. E eu vou colocar pra ele centralizar o nosso pinning aqui. Eu tento tirar a respeito do wave warp. Porque eu falo bastante disso. Mas basicamente o pinning o que ele faz? É uma sustentação da onde essa onda vai começar. Então eu vou colocar aqui no centro da nossa composição. E se eu der um play aqui, ó. Deixa eu tirar a música. Vocês vão ver que a onda, ó. Ela fica de forma contínua, tá vendo? E a gente pode até esticar mais. Porque eu acho que vai ficar mais fluido ainda, ó. 350 ficou legal. É algo que eu quero fazer. E a velocidade a gente define depois. E agora, como que eu fiz pra aquilo ficar reto de novo? É só a gente animar a altura dela aqui, ó. Então como tá de 50 no começo. Eu quero que ela cabe mais ou menos aqui, ó. Vamos colocar que aqui ela fique zero, ó. E aí fez aquele efeito bem simples, gente. Tipo, de verdade, é muito simples. E aí você pode ir brincando com isso daqui, ó. Nossas animações, ó. Como eu deixei ela muito rápida no começo. Eu acho que não ficou legal. Vou dar um F9 aqui pra ficar só suavezinho, ó. Eu acho que isso aqui é o que eu quero, ó. Aqui deu um efeito meio que de chicote, né. Vamos colocar uns mais ou menos 66 aqui, ó. De vez que colocar uns 45 mesmo no final. Ficou legal, gente. É isso que eu quero. Já tá acontecendo aqui a nossa animação. Vamos voltar pro quadrado aqui e ver como que ele tá. Eu acho que tá legal. Eu acho que eu posso só aumentar um pouquinho esse timing aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu inverter. Se eu fazer esse quadrado vindo pequeno pra grande. Não, não ficou legal. Acho que é grandão mesmo o negócio dele. Ele vem grandão na tela, vem dividido. Vou colocar 200 aqui, ó. E ele bate. E quando ele bate, aí a parada começa... A onda começa a se desfazer, né. Deixa eu tirar alguém bem seco aqui, ó. Coloquei 100 aqui, 0 aqui. Só pra gente ter isso, ó. A animação já começa rápido. Mas eu tô vendo que parece que ficou um flick. Então deixa eu dar um F9 aqui. É que eu acho que tá legal, viu, gente, ó. E dessa forma, quando ele bate aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode duplicar esse quadrado aqui, ó. Apertei Alt mais o... Vou fechar aspas, né. Deixa eu pensar algo na escala dele aqui, ó. Vamos desativar o fio. Vamos vir aqui no Stroke. Na real, acho que ele tá sem Stroke. Como ele veio do Illustrator, ele não vem aqui a propriedade do Stroke. Então a gente tem que adicionar aqui. Então se você criar um Shape dentro do After, vai ser até mais simples fazer isso. Vamos aumentar esse Stroke aqui, ó. Eu não sei porque ele não tirou o fio, mas eu vou deletar ele aqui. Deixa eu ver onde ele tá esse fio aqui. Na real, não é o fio, não. É o fio de baixo, né. O que eu tô falando? Mas vamos lá. Na hora que ele bate aqui, esse quadrado aqui, vamos fazer ele aumentando. Desativar esse keyframe aqui, ativar de novo. E vamos colocar ele bem grandão aqui, assim, ó. E tá vendo que ele tá crescendo junto? Eu não quero que ele cresça dessa forma aqui. Então eu vou utilizar o quê? Tem uma expressão, que eu vou até pegá-la aqui, eu vou deixar na descrição pra vocês. No qual, eu já ensinei em algum tutorial pra vocês. Mas é o quê? Ele mantém o tamanho do Stroke conforme você aumenta a escala, entendeu? Não importa o quanto você aumenta a escala, ele vai manter aquele Stroke que você pré-definiu, entendeu? Então eu vou vir aqui no Stroke dele, né. Vou abrir, ó. Vem Contents aqui naquele Stroke que a gente criou. E aqui no... Cadê o tamanho do Stroke? Stroke Width, vamos colocar essa expressão. Tem o Buttercap também, que ele faz essa expressão de forma automática. É bem interessante vocês terem baixado também. Mas eu vou deixar aí pra vocês, é só aplicar ela aqui no Stroke Width, ó. Por quê? Porque agora se a gente mexe nessa escala aqui, ó. Tá vendo que o Width do Stroke não aumenta nem diminui, ó. Ele se mantém. Então isso é muito legal, ó. Depois se você quiser aumentar, ó. Você pode aumentar, ó. E ele vai respeitar de acordo com o que você colocar aí. Então eu acho isso muito interessante. Vamos fazer de uma forma aqui, ó. Um F9 no final. Pra que ele comece bem rápido, ó. Tá vendo? Acho que é isso que eu quero. Vamos dar um Play aqui, ó. E ele tá batendo. Como ele tem uma suavidade no começo, vamos colocar aqui um pouquinho antes, ó. E vamos descer a transparência e aumentar esse tamanho aqui de crescimento dele, né. Vamos vir aqui, ó. Opacidade e descer. Por quê? Porque a gente já faz ele ficando fraco quando ele vai surgindo, ó. E eu só intercalei essa escala dele aqui. Por quê? Porque como a gente tem esse keyframe aqui, ó. Suavizado. Ele não vai dar uma batida seca. Esse quadrado não tá batendo de forma seca. Então a gente começa antes que esse negócio aqui pra dar essa impressão de impacto. Entendeu? Tá vendo? Como se tivesse encaixado uma peça aqui. E acho que a gente pode até aumentar isso daqui, ó. Aumentar a duração, talvez. E só vou mexer na transparência também. Pra que ele já comece um pouco opaco, ó. Tá vendo? Com 76, ó. Então parece que ele bate. Vou até surgir aqui num frame antes aqui, ó. E acho que é isso, galera. É bem simples. O que eu queria ensinar mais aqui é esse Wave Warp aqui do lado. Tá vendo, ó. Fazendo esse Wave aqui. Então como que a gente pode duplicar isso aqui de uma forma bem fácil? Eu vou dar um Ctrl D aqui. Pra gente não ficar alterando parâmetro nem nada disso. Eu só vou aplicar um efeito que chama Transform aqui, ó. E eu vou vir aqui na... Na Scale dele. E vou colocar menos 100. Vamos ver se dá certo. Tá vendo? Já deu certinho, ó. Eu só tô achando. Porque ele tá muito... Assim, tem muita linha aqui. Então o que a gente pode fazer? Deixa eu reportar esse efeito Transform aqui e deletar isso daqui. Vamos diminuir o número de linha aqui, ó. Deixa eu pegar o Contents dele. Vamos pegar o Repeater. Em vez de 11, vamos deixar o número ímper, mas vamos colocar 9. Deixar 9 mesmo. E vamos centralizar isso daqui de novo, ó. Eu deixei ímper porque assim eu sei que eu consigo centralizar através da linha aqui, ó. De uma forma bem fácil. E vai estar um número certinho pra cada lado. Eu acho que ficou mais legal. Ele... Um pouco defasado assim. Não alinhando certinho com o quadrado aqui. Porque senão ia ficar muito carregada essa cena e não ia do jeito que eu queria. Então agora sim. Vamos duplicar e colar aquele Transform que eu tinha copiado. Se a gente tiver essa cena, tá simplesinha, do jeito que eu quero. E aí ela já vai cortar pra outra cena, entendeu? E aqui a gente já pode definir as cores dessa cena se vocês quiserem, ó. Vamos fechar tudo. Vou criar um novo sólido aqui, ó. Vou digitar BG. E vamos pegar nossa paletinha aqui, ó. E colocar um fio aqui. Deixa eu pensar. Vamos ver se a gente começa com rosa mesmo. Não sei por que ele não tá pegando meu rosa aqui. Mas tá bom. Deixa eu pegar essa paleta. Vamos arrastar ela pra cá. Que a gente consegue deixar ela aqui, ó. Botão direito. Guide Layer. Por que Guide Layer? Porque ela não aparece aqui na nossa cena, tá vendo? Deixa eu tirar esse fio daqui, né. Que eu tinha aplicado. Tá vendo? Ela não aparece, a nossa paleta de cor. Então vamos pegar aqui esse BG. Deixar ele bem coloridão. Vou pegar esse rosa aqui mesmo. E ver se combina com o branco. Eu já achei... Assim, de verdade. Eu já gostei dessas cores. Eu vou deixar dessa forma. Eu não vou deixar muito colorido. Deixar rosa com branco. E vamos ver como vai ficar isso aqui na nossa cena do Compu Master, ó. Eu acho que é isso. A gente pode acelerar mais essa cena se vocês quiserem. Eu não vou fazer isso agora. Pra gente ajudar da proximidade. E aí vocês aplicam o time que vocês quiserem. Eu tô ensinando um bem basiqueiro aqui. E é isso, gente, ó. Então acho que a primeira parte de ensinar pra vocês. Essas ondinhas já foram. Então vamos pra criação da nossa cena 2. Primeiro de tudo, já vamos criar essa composição aqui. Vamos pegar esse sólido mesmo. Ctrl Shift C. Cena 02. Beleza. Vamos arrastar ela aqui pra pré-compice. Pra tudo ficar organizadinho já. Vou até fechar aqui. E vamos pegar também a nossa paleta. E já vamos arrastar pra dentro dessa cena 2 aqui, ó. Eu selecionei a cena 2. Pronto. Já temos a paleta. Vamos colocar um fio aqui nesse black. Nesse black. Vamos digitar BG primeiro, né. Colocar fio. Vamos colocar um fundo azulzinho aqui. Como o primeiro foi rosa, né. E como aqui eu vou trabalhar só com azul e branco. Já vou até desativar essa paleta. Depois eu ativo caso eu precise dela. E só pra ela não vazar de forma alguma. Eu vou colocar ela como guide layer aqui. Antes também de fazer a cena. Vamos ativar duas coisas aqui. Que eu quero falar antes. Que é o seguinte. Que é o Butter Cap. Por que o Butter Cap? Porque o Butter Cap ele tem um botãozinho aqui. Que ele faz aquela parada que eu ensinei a vocês, ó. Se a gente coloca um shape layer aqui. Dá aquela escala nele. Vai ficar grosso, né. O negócio. Agora se vocês aplicarem aquela expressão que eu deixei na descrição. No stroke width. Quando a gente aumentar. Ele vai manter o nosso stroke da mesma forma. Então esse Butter Cap aqui é legal. Que ele faz isso com um clique só. A gente clica aqui, ó. Ele já aplicou aquela expressão. De forma automática pra gente. Se eu apertar duas vezes aqui, ó. Você vai ver. Então é bem legal deixar ele ativadinho aí. Caso você precise. E outra coisa que eu vou estar ativando também. É o Align do After Effects. Que ele já veio certinho aqui pra mim, ó. Porque caso a gente precise alinhar alguma coisa. Já vai ter bonitinho aqui. Eu sempre deixo no modo Composition aqui. É bem difícil utilizar o modo Selection. Mas vamos lá criar a cena então. Agora eu vou abrir a nossa cena final aqui, ó. Porque eu vou aproveitar tanto essa minhoquinha. Quanto esses dois triângulos aqui. Já vou copiar eles. E vou pular aqui na nossa cena 2. Eu vou centralizar tudo aqui, ó. Eu vou trazer... Deixa eu tirar essa minhoquinha aqui. Só pra eu pegar esses dois triângulos, ó. Eu vou arrastar ele pras pontas, ó. E vamos centralizar isso aqui de novo. Agora pra alinhar eles bonitinhos. Eu só vou apertar a Aspa aqui, ó. E vou deixar eles no segundo aqui, ó. Nessa segunda linha aqui. E eu sei que eu deixei na segunda. Então eu só vim aqui e deixei no mesmo lugar. E agora sim eu posso colocar uma rotação aqui, ó. Eu vou digitar menos 90 que eles vão ficar virados pra dentro aqui do jeito que eu quero. E vou aumentar essa minhoquinha aqui. Que eu já apliquei aquela expressão, gente. Já tava aplicada quando eu criei ela no After Effects. E é isso. Vou aumentar aqui. Se você quiser utilizar outro método de minhoquinha. Caso você esteja criando tudo do zero. Pra você aprender essa técnica e aplicar ela. É bem simples. Você pode animar até em outro stroke, ó. Coloca um stroke aí. Abre o adidinho aqui, ó. E vamos colocar um zig-zag. E é só a gente abrir ele aqui, ó. Aqui a gente define a altura dele, ó. E aqui o número de segmentos que vai ter, né. O número de ondas. E é só tirar de corner pra smooth que vai ficar uma ondinha. E dá pra você aplicar essa técnica do mesmo jeito que eu vou colocar nessa minhoquinha que eu fiz aqui. Beleza, vamos lá. Como que a gente vai fazer essa cena 2? A primeira coisa que eu vou fazer é selecionar essa minhoquinha aqui. Eu vou abrir e adicionar o trim path. Porque vai ser através do trim path que a gente vai fazer toda essa parada. E eu vou até tirar o fundo pra gente ter uma referência melhor do contraste do branco e do preto. Porque a gente vai mexer com régua, alinhamento. Então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso trim path. E o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma ilusão de movimento através desse trim path. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai tirar uma dessas ondas aqui, ó. Então tá vendo que ele acaba aqui? Vamos fazer ele acabar aqui, entendeu? A gente vai tirar uma dessas ondas. Vai ser um desses loops. Então vamos lá. Vamos só diminuir o end aqui, ó. Só que antes de fazer isso, deixa eu colocar uma régua. Que a gente tem uma referência, ó. Ctrl R. Vamos arrastar aqui, ó. Uma régua na horizontal. Vou colocar ela bem em cima. Tá vendo que ela já grudou? E eu vou colocar... Não, vou colocar só essa por enquanto. Vamos lá. Só diminuir agora aqui o nosso end, né? Vamos trazer até aqui, ó. E vamos deixar bem certinho, ó. Vamos ver se ele grudou. Ele tá um pouquinho pra cima, né? Vamos digitar 69,9. Foi muito. Então vamos colocar 0,98. Que eu acho que vai. 98 foi certinho. Vazou um pouquinho, mas não tem problema. E agora o que a gente vai fazer? Agora a gente basicamente vai centralizar esse objeto aqui, ó. É muito importante isso. Dá um Ctrl Alt Home. Dá um Ctrl Home. Que a gente selecionou... A gente colocou o Upper Point no centro, né? De acordo com o que tá aqui. E centralizou ele bonitinho. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai animar esse Offset. Até ele chegar aqui certinho. Não vamos deixar ele dar um loop aqui. Vocês vão ver, ó. Vou marcar um keyframe aqui. Vamos andar até um segundo. E vamos animar esse Offset aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Shift H. Só pra tirar essas guides que eu consigo enxergar melhor, ó. É até o fim, ó. E tem que tomar cuidado, ó. Porque mesmo que você arraste bastante, ele não vai desrespeitar o fim. Porém, ele vai dar um loop aqui que a gente não quer. Então vamos descer bem pertinho aqui, ó. Segurando o Ctrl, ó. E agora eu vou na mão aqui, ó. 108,1. 108,05. Ó, 108,05. Ele já sumiu daqui. E tá certinho aqui, tá vendo, ó. Na verdade, vou até colocar um 0,6 aqui, ó. Pra ele subir mais um pouquinho só, você viu. E não vazou aqui do mesmo jeito. Então beleza, 108,06. Ele já tá bonitinho. E agora o que a gente tem? Se a gente der um Enter aqui, ó. A gente não tem nada acontecendo, né. Não tá acontecendo uma animação bonita, não tá acontecendo nada. Porém, se você notar. Vou tirar uma foto aqui, ó. Pra ter um preview. Se eu arrastar aqui até o final e comparar essas fotos, ó. Você vê que é o mesmo objeto. Se transformou, entendeu? Tá igual. Então é só a gente mexer no Position agora. Então como que a gente faz isso? Vamos alinhar ele aqui, ó. Como a gente já tem essa régua aqui. É só a gente puxar outro aqui, ó. Puxei pro cantinho. Vou pegar a minhoca, apertar o P de Position. Vamos apertar o UPA pra ser outro keyframe. Arrastei pra cá. Agora é só a gente trazer essa posição pra cá, ó. É só a gente encaixá-la lá, ó. Deixa eu voltar agora aqui, ó. Pra ver como que ele tava, ó. Não vazou nada pra esse lado. Então vamos deixar do mesmo jeito, ó. Eu acho que é aqui, ó. Deixa eu apertar um pouco. É. É aqui mesmo, gente. Ó, tá certinho. Por quê? Porque se agora a gente dá um loop, ó. Deixa eu apertar N aqui, ó. Pra gente fechar a nossa composição nesse tempo. Olha que interessante. A gente tem uma minhoquinha infinita acontecendo aí, ó. De uma forma bem básica, gente. Deixa eu aumentar aqui um pouco os trocos. Só pra vocês verem. Caso esteja cortando alguma coisa assim. Mas tá vendo? Ó, de uma forma bem fácil. A gente tem uma minhoquinha que a gente pode controlar o Speed dela. Tipo, de uma forma bem basiqueira. Vou deixar 3 aqui de novo. Porque ele já alterou pra mim, né. Bonitinho do jeito que tinha que ficar. E eu vou aumentar agora um pouco esse Speed. Porque eu achei que ela tá muito rápida. Vamos ver como que tá. Aqui tá legal. Deixa eu descer um pouquinho mais. Então, dessa forma, a gente fez a minhoquinha, ó. E pra ela ficar loopando, é só a gente cortar a composição aqui, galera. Se você quiser ter um controle melhor, você pode colocar a expressão aqui, ó. De loop out. Vou copiar ela aqui. Out. Colei. Por quê? Porque agora ela vai ficar de forma infinita. Até onde você cortar a composição, entendeu? Então, é bem interessante isso. E lembra que pra loopar, é bem legal você deixar, tipo assim. Um segundo, um segundo e meio. Porque você consegue saber certinho onde você tem que cortar a composição, entendeu? E agora o que a gente pode fazer? Vamos colocar esses triângulos aqui fazendo alguma coisa. Marcar um Position nele aqui, ó. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver qual que é o nosso... Aqui, ó. Deixa eu pensar. Se aqui tá 1600, até aqui. Até aqui eu acho que tá legal. Então, vamos tirar 300, ó. Menos 300. E aqui também, ó. Menos 300. Na real, menos 300 ele vai jogar pra lá, né? Então, eu vou tentar colocar mais 300 na Position aqui. E vamos dar um F9 aqui e ver o que que faz, ó. Eu acho que tá legal esse movimento aqui. Até dessa forma aqui, ó. Mesmo sem mexer nas curvas. Só vamos colocar um loop out aqui. E vamos colocar o Ping Pong. Porque o Ping Pong, ele bate e volta. Apertei alto sem querer ali, ó. Vou colocar aqui e aqui. Agora sim, ó. Eu só achei que tá muito perto aqui, ó. Quando ele vem aqui. Então, eu vou até fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou colocar 100 aqui. Mais 100. Só pra ele sair um pouquinho. E aqui a gente tira 100, né? Porque ele tá do outro lado. Beleza. Vamos ver como ficou. Eu vou pegar uma coisa. Vou selecionar esses keyframes aqui, ó. Botão direito. Keyframe Assist Time Reverse. Só pra eu trocar. Porque eu quero que eles começam como se estivessem abertos. Vamos diminuir tudo. Ativar o nosso fundo. E acho que tá pronta a nossa minhoquinha aqui. E vamos ver como que ela fica na composição geral aqui, ó. Eu acho que tá faltando um pouquinho de movimento aqui pra ela ainda. Tá uma cena legal. Deu pra passar pra vocês a técnica da minhoquinha. Só que eu acho que eu vou deixar ela com mais força, essa composição aqui. Então, eu vou colocar 5 aqui no Stroke. Vou aumentar um pouquinho esses triângulos aqui, ó. Acho que é isso. Agora, vamos colocar só um nulo aqui, ó. Selecionar tudo. Vamos colocar um nulo aqui. A gente tá controlador. É só linkar tudo isso daqui nele. Porque eu só quero uma coisa acontecendo. Nossa, isso daqui tá vindo assim, ó. Se ele bater o C, eu vou colocar essa cena aqui aumentando e ver se dá certo. Entendeu? Só pra dar uma dinâmica maior na parada. Deixa eu vir aqui no final e marcar o final dessa composição. Só que tem uma coisa, ó. Eu não tinha acertado essa composição. Tá vendo que ela tá bem perdida, ó. Eu vou arrastar ela tudo pra cá, ó. E puxar ela pro começo. Porque aí sim ela vai começar onde eu queria. Tá vendo? Eu tô vendo que o nosso BG nem tá no começo aqui, né. Vamos colocar. Porque agora sim, ó. Eu não tinha feito isso, ó. Vamos arrastar pra cá. Dá dois cliques. Apertar asterisco pra gente marcar onde ela vai acabar. E aí sim, ó. Eu consigo fazer um controlador com o nosso nulo aqui, ó. Vamos fazer de 100 até 115 e ver como fica. Vou dar um F9 aqui pra ele começar bem suave. E começar a ficar rápido esse movimento. Na hora que eu estiver chegando aqui no fim, ó. Não gostei. Vamos diminuir um pouco isso aqui. Vou deixar um F9 aqui também. Acho que tá legal porque antes dele bater aqui, ele já vai cortar, ó. Vou trocar esse keyframe aqui, gente. Por quê? Porque eu acho que talvez ele não deva começar suave. Vamos dar um F9 aqui e fazer o inverso, ó. O reverso, né? Vou aumentar um pouquinho mais essa curva aqui, ó. Agora sim, acho que foi legal. Deu um movimentinho a mais, sabe? Pra cena. Agora que a gente já passou pela parte de Wave Warp. Já passamos por como criar aquela minhoquinha que eu utilizei na... Agora que eu já passei duas técnicas que eu utilizei naquela intro. Que foi a técnica Wave Warp e a da minhoquinha. Vamos pra outra parte que vai ser a manipulação de shapes através de expressões. Então vamos lá. Antes de fazer tudo isso, deixa eu cortar essa composição aqui, ó. Pro lugar exato. Porque como a gente já trabalhando com o Match Cut e todas essas paradas. Então é muito importante que você deixe o projeto sempre muito bem organizado. Porque assim, quanto mais complexo vai ficando, mais desorganizado vai ficando a parada. Então se a gente mantém tudo bonitinho, fica muito fácil de alterar. Fica muito fácil de trocar as coisas depois. Vamos lá então agora pra cena 3. Vou fazer o mesmo esquema que eu fiz em tudo aqui. Só deixa eu tirar esse fio aqui, ó. Dá um Ctrl Shift C. Vamos digitar a cena 3. Beleza, agora deixa eu puxar aqui já o que eu não tinha feito antes. Só puxar aqui pro começo. Segurando Shift. E agora eu vou vir aqui, ó. Dá dois cliques e marcar um asterisco. Eu sei que a nossa composição vai daqui até aqui. Outra coisa que eu vou fazer é que nessa cena eu vou utilizar a música. Pra gente mexer no tempo da animação. Então eu vou vir aqui certinho com a régua. Eu vou dar um Ctrl Shift D. Por que? Dessa forma eu vou copiar. Deixa eu vir aqui no finalzinho. Vou copiar isso daqui, ó. Dá dois cliques e colar aqui no começo. E é só trazer aqui pro começo. Porque agora isso daqui tá certinho com essa parte aqui. Vou dar dois cliques de novo. É só colocar como Guide Music. Como Guide Layer. Pra não vazar na nossa composição e ficar com a música duplicada. E é isso. Vamos trabalhar a partir daqui. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar um fio aqui da mesma forma. Agora eu vou puxar a nossa paleta do mesmo jeito. Caso depois a gente queira trocar as cores e tudo. E que a gente tem várias opções de cor. O que a gente pode utilizar nessa aqui? Deixa eu pensar. A gente pode voltar com a rosa. Ou a gente pode ir pro amarelo. Deixa eu ver. Amarelo a gente não utilizou, né? Foi rosa. O azulzinho. Pode voltar pro amarelo. Ou voltar pro rosa. Acho que eu vou voltar pro rosa. Só pra manter a unidade da peça. E depois, caso precise, eu troco as cores por amarelo e tudo. A gente analisa como que vai ficar essa parada aqui. E a gente vai ver qual vai ser a melhor decisão. Então vamos lá. Agora que a gente já tem certinho a nossa compra setada. Vou colocar a nossa paleta aqui como Guide Layer. Vou apagar ela. Vou digitar BGNs aqui pra ficar tudo organizadinho. Vou colocar aqui... Music Referência. Mania que a gente tem de escrever em inglês os termos, né? E as vezes eu escrevo tudo errado. Então é que fica bonito o negócio. Mas vamos lá. Vamos aqui na nossa cena final. E a gente vai utilizar essas bolinhas aqui, ó. Elas já estão alinhadinhas bonitinhas do jeito que eu quero ficar aqui. Que fique aqui. Vamos pegar todas elas aqui. Vamos dar o Ctrl C. Vamos vir na cena 3 e dar um Ctrl V. E é legal que a gente já vê como vai ficar... O amarelo com o rosa aqui. Vamos ver se vai ficar legal. Eu acho que ficou legal a cor. Combinou bastante. Vou selecionar todas aqui, ó. Vou selecionar todas essas do meio aqui, ó. Pegar todas elas. Segurar o Shift pra tirar a seleção do BG. E eu vou adicionar o Nulo aqui. Na real, deixa eu adicionar o Nulo da forma normal. Caso você não esteja com o Motion Tools aí. Você vai conseguir mexer da mesma forma. Vou adicionar o Nulo. Vou dar um Ctrl Home aqui nele, ó. Ctrl Alt Home, né? E o Ctrl Home. E agora eu vou pegar ele aqui, ó. Segurando o Ctrl. Tem que pegar bem no meio, gente. Porque vai tirar esse quadradinho aqui, ó. Esse quadradinho, ele vai estar alinhando em tudo que ele grudar, ó. Então eu vou colocar bem no meio aqui da bolinha, ó. Que agora sim tá certinho. Agora eu vou selecionar todas essas bolinhas. Tirar a seleção do BG. Tirar a seleção do Nulo aqui, ó. Na nossa Timeline. E vou arrastar pro Nulo. Porque agora sim tá tudo sincronizado naquele Nulo. A gente pode centralizar ele aqui, ó. Beleza. Agora essa bolinha aqui eu vou deixar ela paradinha por enquanto. O que a gente vai fazer? Vamos preparar nossas bolinhas aqui do jeito que elas vão ficar. Bom, essa expressão que eu vou ensinar pra vocês é uma expressão bem simples. Eu vou até copiá-la aqui de um bloco de notas que eu já tenho. Só que é o seguinte, gente. Ela funciona meio que igual o do Stroke. Qual que é a parada do Stroke lá? É quando a gente mexer na escala, ele preserve o tamanho do Stroke. Essa daqui é quando a gente estiver mexendo que nem... Eu tenho esse Nulo aqui, ó, né? Vou dar um Scale aqui, ó. Tá vendo que ele tá crescendo as bolinhas? Normalzinho, né? Tudo funcionando bonitinho. Só que digamos que eu quero que ele mantenha a escala dos objetos. E que essa escala aqui, ela define só o distanciamento, ó. Você vai ver o que eu tô falando agora, ó. Vamos vir uma por uma aqui, galera. Isso tem que ser uma por uma caso você não esteja usando nenhum script, nenhum plugin, né? Pra agilizar esse processo, que eu recomendo demais. Eu tenho um tutorial a respeito aqui do M-Expression, acho que é o nome. Que ele já faz essas coisas de uma forma automática. Você seleciona as layers, ele já cola as expressões. Mas como eu não tô utilizando ele aqui, eu vou fazer na mão mesmo. E eu acelero o vídeo pra vocês, ó. Mas vamos lá fazer o primeiro, só pra gente ver como é que é. Lembrando que eu vou deixar todas as expressões e todos esses links pra vocês aí na descrição, viu, galera? Vou dar um Ctrl-C nela aqui de novo. Vou apertar o Alt clicando no reloginho e colar. Se eu abrir ela aqui novamente, vocês vão ver qual que é a expressão, ó. Tá vendo? É bem simplesinha. E o que ela quer dizer? Vamos copiar em tudo antes? Vamos abrir aqui todas as escalas, né? Que a gente ia precisar colocar em todos aqui. Vai ser coisa pra caramba e eu já venho aí. Bom, agora que eu apliquei a expressão na escala de todas, vamos mexer nesse nulo aqui na escala dele e ver o que acontece, ó. Ao invés dele manter, dele fazer a escala, ele simplesmente mexe o objeto e mantém a escala original da layer aqui. Então, esse parâmetro aqui de escala, ele vai estar definido somente o distanciamento dessas layers. Qual que é a vantagem nisso? A gente consegue fazer umas animações muito maneiras dessa forma. E olha que legal, se a gente deslincar aqui, ó, a gente tem tipo meio que um rig de shapes que fica muito interessante. Só que eu vou fazer uma coisa, galera. Eu vou deletar esse nulo aqui, por quê? Nessa cena a gente não vai fazer dessa forma. Eu não vou fazer aumentando com um nulo só. A gente vai utilizar um nulo pra cada fileira aqui. Deixa eu bloquear o nosso BG aqui. Só pra não ficar selecionando ele. Vocês já vão entender o que eu tô falando, ó. Vamos selecionar essas bolinhas aqui, ó. Eu vou até trazer elas todas pra cima aqui, ó. Eu vou mudar de cor pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo. E agora eu vou selecionar elas e vou colocar um nulo aqui, ó. Esse botãozinho aqui do Motion Tools, ele basicamente adiciona um nulo e já alinca as layers que você selecionou, galera. Mas não tem nada de diferente. É só você criar um nulo. E agora a gente vai alinhar ele aqui, ó. Vou apertar Y. Vou pegar ele e colocar bem aqui, galera, ó. Bem na ponta do último, tá vendo? E agora, se a gente der um Scale aqui com esse nulo, ó. Deixa eu tirar esse cadeadinho, ó. Olha que interessante que a gente faz, ó. Tá vendo? A gente consegue animar dessa forma e é isso que eu quero. Vamos fazer isso de novo nesse daqui, ó. Vou trazer tudo pra cima. Só pra gente ficar organizadinho, entendeu? Peraí que eu selecionei o nulo sem querer. Não era pra selecionar ele. Vamos vir tudo aqui pra cima. Vou trocar a cor. Deixa eu pegar um Deep Blue aqui. Pronto. Agora deixa eu adicionar um nulo aqui de uma forma tradicional. Só pra vocês verem como que é caso você não tenha o Motion Tools, ó. Adicionei o nulo. Vamos pegar ele aqui, ó. Só vamos dar um Ctrl Home aqui, ó. Ctrl Alt Home. Só pra colocar ele bonitinho aqui no meio, ó. E agora vamos apertar Y e colocar aqui embaixo esse Anchor Point, ó. Ele foi pra pontinha aqui, ó. Seleciona ele com Y. Segura o Ctrl e vamos colocar aqui embaixo. Porque aí a gente vai linkar em todas essas bolinhas aqui nele, ó. Se a gente der o nosso Scale, a gente tem a parada acontecendo. Não precisava nem ter desativado o cadeadinho, né? Vamos fechar tudo isso daqui. E vamos fazer esse mesmo processo nos outros três aqui, galera. Agora que a gente tem tudo pronto, olha que legal que a gente tem. A gente tem basicamente... Deixa eu trazer todos os nulos pra cima aqui, ó. Eu vou nomear ele certinho aqui, ó. Como o 01. Trazer pra cima. Esse daqui é o 03. Esse daqui é o 04. 05. E 02. Vou deixar eles na ordem aqui certinho pra gente não se perder. E agora sim a gente tem um rig bonitinho acontecendo aqui, ó. Dessas bolinhas. A gente pode brincar do jeito que a gente quiser. E no final eu vou fazer um rig com aquelas todas e a gente brinca na última cena. Tá. Qual que é a parada agora que eu penso em fazer aqui? Como essa parte da música eu vou dar um Enter aqui e vou... Não falar nada só pra vocês ouvirem, ó. Ela tem bastante batidinha. Eu pensei na gente mover essa bolinha de acordo com essas batidas. Então vamos marcar as batidas primeiro com asterisco. E aí feito isso a gente já tem um guia de qual vai ser as batidas e a gente anima depois baseado nesse guia. Vamos lá. Eu seguro o CTRL aqui pra ouvir a música, viu galera? Essa parte vai ser bem chatinha, desculpa. Se você quiser abaixar um pouquinho o volume aí, porque eu vou mexer com a música. Então a gente só vai definir aqui os negócios. Primeiro eu vou bater no feeling aqui e depois eu vou vir certinho. Deixa eu tirar a seleção da layer selecionando F2 aqui, ó. Só pra eu marcar o asterisco na layer mesmo. Que eu tinha marcado em uma... Em uma layer, né? Pra eu marcar na composição. Beleza, já tem umas marcaçõezinhas aqui. É só uns mero guia, sabe galera? A gente pode ir depois fazendo isso no feeling mesmo. Mas vamos lá. Vamos pegar essa bolinha aqui agora. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer como se ela estivesse aqui, ó. Eu vou segurar o CTRL, alinhar ela aqui. Vou apertar P de Position. E vim com ela aqui pra baixo, ó. Acho que se eu adicionar 100 vai dar certinho. Vamos colocar 100 aqui. É, mais ou menos. Vou tirar um pouco aqui. Vou tirar menos 20. Tá vendo? Deixa esse mesmo espaçamento aqui, saca? Você pode fazer isso no olho depois certinho. Eu já vou prosseguir aqui pra gente não ficar enrolando tanto. E vamos fazer o seguinte. Eu vou marcar o P de Position dela aqui. E ela vai vir aqui, ó. Vou até colocar uma régua aqui também, ó. Que aí a gente consegue alinhar certinho essas coisas. Beleza. Agora eu consigo alinhar ela aqui bonitinha. Segurar o Shift, né? Pra eu ver só numa propriedade. Ou mexe aqui mesmo, ó. Beleza. Aí eu... Depois que ela vem aqui, eu vou querer que ela venha pra cá, ó. Deixa eu marcar outra régua aqui, ó. Quase certinho. Agora é só pra gente trazer pra cá, ó. Lembra de correr na linha do tempo aqui, só pra gente ter uma marcação. Agora eu vou fazer ela voltando pra essa posição aqui, ó. E no final, ela volta de novo pra essa posição. Então vamos dar um F9 em tudo aqui e vamos dar um Play só pra eu ver como que tá. Na real, antes de dar um F9, vamos colocar todos aqui, ó. Deixar assim, ó. Mais ou menos. Acelerar esses movimentos, tá vendo? Deixar mais ou menos 75 aí. 75, 80. Vamos ver como que fica. Vou mexer isso aqui um pouquinho pra frente pra ver como que fica. Acho que ficou legal, galera. Acho que é isso que a gente tem que fazer, ó. Ele tá acabando certinho. Vou até deixar ele acabar um pouquinho pra cá, pra não dar tempo de ver a bolinha chegando aqui, entendeu? E esse movimento aqui, o primeiro também, ó. Eu não gostei dele começando aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar ele e segurar e arrastar pra cá, ó. Porque se a gente puxar, ó. Eu trouxe ele só pra trás. Só pra a bolinha já tá bem aqui no meio do movimento quando a cena começar, ó. Acho que faltou um movimento aqui, hein. Aqui ele dá duas batidas. Ele faz pum, pum. Aqui eu acho que ele já pode... Vim pra cá. Aí ele avança. E acho que já dá tempo de voltar, galera. Esse aqui é fazendo teste, gente. Pra dar o ritmo com a música. Não tem outra forma. Deixa eu dar um Ctrl Z que eu não gostei. Vou assim, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Ó, eu vou adicionar mais um aqui, ó, no final Ele vindo pra cá Só que esse aqui ele vai vir pra cá, ó Vou puxar ele pra cá E agora vamos ver como que ficou esse daqui, ó E lembrando que você pode fazer isso em qualquer música, viu galera? Não precisa ser nessa não E se não quiser fazer no ritmo também E quiser só seguir o tutorial só pra aprender como que eu fiz isso depois de treinar o ritmo Fica à vontade também, ó Vamos dar um play e ver como que ficou essa bolinha Eu achei que tá legal Eu só acho que ela tá parando aqui antes Eu quero trazer ela mais pra cá, ó Acho que é isso mesmo, galera Tá prontinho, ó Ela tá fazendo as batidas E no final ela dá uma desacelerada E o que que eu quero agora? Qual que vai ser o pulo do gato pra gente utilizar a expressão? Aonde essa bolinha estiver Ela vai subir as nossas layers Então como que a gente vai fazer isso? Vamos colocá-la aqui no ponto final, ó Aqui ela bateu nessa forma Então o nosso 03 aqui, ó Vamos vir no 03 Marcar uma escala aqui, ó Por que? Deixa eu marcar uma aqui na frente também Ctrl C, Ctrl V Porque quando ela sair, ela vai estar em zero Agora quando ela estiver aqui, ó Vamos definir o valor, ó Vamos subir até a beirada aqui, ó Acho que 200 vai dar, né? Vamos ver se 200 vai cortar 200 deu Então agora vamos pegar aqui E colocar também os valores de 80, ó Esse Motion Tool Se eu digito 80 aqui, ó Ele vai aplicar uma curva de 80 aqui Tá vendo? Certinho, de forma automática pra gente E agora sim, ó Quando a bolinha bate Ele sobe Só que tem uma parada Lembra que a gente... Eu vou copiar esse keyframe aqui, ó E colar ele aqui no começo Vou arrastar ele um pouquinho pra cá Pra ver o que acontece, ó Por que que eu fiz isso? Porque lembra que a gente tem ela começando aqui, ó Deixa eu fazer o seguinte Eu vou colocar a régua aqui E eu vou selecionar os dois, ó E vou puxar pra cá, ó Até aquele keyframe, ó Agora eu sei que esse keyframe aqui do zero Tem que estar aqui, ó E a gente pode selecionar os dois de novo E puxar eles de volta Pronto, agora eles vão estar sincronizados, ó Você viu, ó Quando a bolinha vem Ele bate no 200 E desce E a gente pode fazer a mesma coisa Aqui nessa linha aqui, ó Que esse aqui é o 04, né Vou mexer na escala dele, então Marcar o keyframe 100 Vou puxar ele pra cá Que é a última batida dele, tá vendo? A gente tá acompanhando essa batida Vou até subir essa ilustração aqui, ó Pra gente ver o que tá fazendo bonitinho, ó Mas, ó Essa aqui tá sincronizada com essa Agora a gente vai sincronizar essa, ó Vou dar um CTRL C Na real, só arrastar aqui, né, ó Tá em zero Quando ela estiver aqui, ela vai ficar 200 E quando ela sair Ela vai voltar pro zero E aí, vamos aplicar aquela curva de 80 Colocar 81 aqui, ó Vamos ver como fica, ó Na real, eu coloquei zero, né Não é zero, é 100, né A gente tá indo de zero De 100 a 200, né Legal Agora vamos fazer a mesma coisa Só que, ó Ele bateu aqui Ele bateu e voltou Esse aqui tem que crescer de novo, ó Então como é esse daqui Que a gente tá trabalhando Vou copiar esse keyframe Que já tá pronto Colar aqui E mesma coisa Copiar esse daqui E colar aqui, ó Que aí ele vai voltar pro zero E a mesma coisa aqui A gente vai crescer esse daqui Com 100 E depois vai voltar ele pro zero Aqui, ó E a gente tá sincronizado bonitinho Isso é o que eu queria, gente E aí, o que você pode fazer? Você viu que ela veio pra cá, ó Mexeu um keyframe Andou pra trás E foi pra frente A gente mexeu só duas linhas aqui Se vocês quiserem brincar nessa cena Eu recomendo demais Porque aí vocês vão colocando as bolinhas Mexendo pra cima, pra baixo Pra onde for Mas brinca mais com essa cena Eu já vou prosseguir Porque a técnica aqui já foi ensinada Então Pra gente recapitular E ver o que eu fiz aqui Basicamente a gente criou aquele rig Aqui no qual a gente mexe na escala A gente tem essas bolinhas com a expressão E aí eu animei essa bolinha aqui Na batida da música E o que eu fiz? Eu fui marcando os keyframes De uma forma que depois Eu vou olhar aqui, ó E sincronizar Esses keyframes aqui Com a escala Dessas bolinhas aqui Do rig que a gente fez Entendeu? E a gente consegue fazer Essas brincadeiras, ó Muito massa, né? Só no final aqui também Que eu tô vendo Que eu esqueci Esse aqui também tem que tá Começando a crescer, né? Então vamos fazer isso Apertar a escala aqui Se aqui ele vai tá zero A gente pode até copiar Esse keyframe aqui, ó Deixa eu copiar aqui Zero E vamos copiar esses de 200 E colocar aqui também Muito legal É isso aí, gente Acho que tá pronta essa cena Agora vamos fechar E dar uma olhada Como que tá lá Eu acho que tá um pouquinho pequena Mas vamos só dar uma olhada No geral Pra gente ver o que tá acontecendo Beleza Vamos dar mais um ritmo Pra essa cena aqui Primeira coisa que eu acho Que a gente tem que fazer Isso aqui tá tudo muito pequeno Então o que eu vou fazer Nessa parada? Vamos colocar primeiro de tudo Um eco aqui Um eco bem simples, viu, gente? Vamos só colocar um zero Aqui na frente do três, ó Adicionar uns 15 aqui E ver como que fica, ó Bem bonitinho Bem suave Vamos colocar aqui no máximo Só pra ele não perder a cor Vamos tirar essas regras Que a gente não vai utilizar mais Elas também Como a gente vai mexer na escala E agora vamos selecionar Todos esses nulos aqui Mais a nossa ilustração E vamos adicionar um nulo Que vai parentar todos eles E agora sim a gente pode Mexer nessa escala aqui Eu só vou trazer isso aqui Mais pra baixo Porque eu tô vendo Que as nossas bolinhas Vazaram aqui, tá vendo? Se a gente aumentar a escala Isso vai ser um problema Deixa eu trazê-las mais pra cá Vamos ver como que fica isso aqui Eu acho que ficou muito, muito agressivo Então a gente pode descer Esse número de 200 aqui, ó Vamos ver se a gente vem pra 150 Talvez 130, ó Qual que é a parada? Agora é só a gente copiando Esse frame aqui Em tudo que tem 130 Entendeu? Tudo que tem 200 Tá vendo? Aqui é 200 Copia e cola Vamos ver agora nesse aqui É 100, 200 Vamos colar aqui 100 Vamos colar aqui também E vamos colar aqui Nesse aqui também De 200 Vamos colocar tudo 130, ó Agora se a gente dá um enter Vamos ver como que tá esse tamanho Acho que é isso mesmo, viu? Tá bonitinho Só que eu tô sentindo Falta de um De uma aceler... Só que eu tô sentindo Falta de mais alguma coisa Nessa cena aqui Então o que a gente pode fazer? Ou a gente pode brincar Vamos colocar outro nulo aqui No centro da cena agora Deixa eu centralizar ele Até trocar a cor dele Pra gente ver ele melhor, ó E eu vou colocar esse nulo Linkado nele Porque agora sim A gente tem uma coisa Que tá no centro da tela aqui, ó A gente pode fazer o seguinte Deixa eu pensar Vamos ver se a gente Brincar com uma rotação Talvez Vamos só testar uma rotação aqui, galera É um negócio que tipo Eu não sei se vai dar certo Vamos tentar Vou colocar aqui um f9 Vou deixar esse aqui Bem agressivo Vou inverter esses keyframes aqui Vamos colocar outro aqui, ó Menos 90 Menos 45 Acho que ficou legal No ritmo Deixa eu só trazer isso aqui pra cá Porque automaticamente Tá vendo que ele já fez uma curvinha Bem interessante aqui, ó Vou até arrastar pra vocês verem o número, ó Ele fez uma curva de 84 E acho que ficou legal Porque ele deu um acelerado E depois deu um freado, ó Tá, aqui já ficou longo demais Vou voltar pra onde tava Vamos ver como que fica isso na composição agora Acho que ficou legal Se você não quiser aplicar essa rotação aqui, galera Se você gostar da cena do jeito que tava Pode manter Pode brincar com a dinâmica de escala dela também É legal que isso aqui vai virando um exercício No qual eu tô passando técnicas pra vocês Mas automaticamente vocês podem ir criando a cena de vocês Em cada parte aqui Então eu recomendo que cada cena Vocês possam parar um pouquinho E pensar O que eu posso fazer pra deixar isso daqui mais dinâmico, entendeu? E nisso você pode fazer o que eu fiz No projeto real da intro Que foi o quê? Você abre umas referências de animação Você abre umas referências de estúdios Pra ver um pouquinho de cor Pra ver um pouquinho de dinâmica De timing E começa a fazer essa junção de Sabe? Junção de referências E vai criando uma peça única Que vai ser um negócio assim Maravilhoso Eu tenho certeza que Tipo, isso aqui na mão de vocês Vai ser ouro, galera Beleza A gente tem uma cena girando aqui De uma forma bem legal Então é isso, galera Chegamos à execução da tela 3 Como já estamos passando da barreira de uma hora Vamos dar uma pausa e continuar isso aqui No vídeo 2 E no vídeo 2 a gente vai ver a parte de animação da setinha Do quadrado e da tela final Não se esquece de se inscrever Mete o dedo no like E é isso aí, galera Aguardo vocês no próximo vídeo Até mais Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri